Amanhecer Com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando Amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele Que vai embora Que vai embora Camila 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 Eu que tenho medo até de suas mãos Mas o ódio segue Você não percebe Mas o ódio segue Eu que tenho medo até do seu olhar Mas o ódio segue Você não percebe Mas o ódio segue Nunca Nunca A lembrança Do silêncio Daquelas tardes Da vergonha do espelho Naquelas marcas Daquelas marcas Havia Havia algo de insano Naqueles olhos 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 insanos Os olhos Os olhos que passavam o dia Amigos de ar Amigos de ar Willcam Camila 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 Camila, Camila, Camila E eu que tinha apenas 17 anos Passava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer E eu que tinha apenas 17 anos Passava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam E era assim que eu via tudo acontecer Camila, Camila Camila, Camila 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 Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila